No momento, para uso da palavra, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Elon Goldfein. Bom dia a todas e todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado ao presidente Lula, o maior promotor dos nossos investimentos, até a ação do investimento privado aqui, nas suas viagens, ao vice-presidente Alckmin, que tivemos a honra de estar ontem, assinando um acordo. Também ao presidente da PEC, Jorge Viana, pelo trabalho em parceria. Foi o responsável por trazer a PEC aqui para Brasília, que foi uma grande ideia. Muito obrigado por isso. Tenho também a satisfação de ter aqui também a nossa ministra Simone Tebbit, nossa governadora no BID, e pelo seu trabalho no PPA participativo, um salto para o país. Quero também citar a Maína Silva, que tem na parceria, Meio Ambiente, Amazônia para sempre, estamos trabalhando junto, ao Mauro Vieira, a Maria Laura, que são nossos afintões aqui, a Rui Costa, a ministra da Casa Civil, a Luísa Mercadante, do BNDES, também temos uma parceria, Celso Alvim, e também ao Fernando Haddad, Carlos Favaro, enfim, cumprimento aqui todas as autoridades presentes, muitas das quais temos o prazer de trabalhar conjuntamente, tanto no setor privado, quanto no setor público. Quero hoje usar esse tempo para compartilhar algumas das razões pelas quais o papel do Brasil é importante e muito relevante hoje no mundo. E acredito que há uma oportunidade única para o país, dado o seu papel também de líder regional e global. Deixa eu falar aqui das oportunidades de investimento. A América Latina e o Caribe continuam enfrentando desafios. desafios, tem que reconhecer. Eu tenho chamado do desafio, do triplo desafio, uma crescente demanda por melhoria social e serviços públicos, justamente essa demanda da população, só que os governos têm restrições fiscais em toda a América Latina e a geração de recursos tem sido lenta nas últimas décadas. E agora, a esse cenário, a gente tem que acrescentar um problema global, que é o avanço das mudanças climáticas e o seu impacto em cada um dos estados, em cada um das empresas, em cada um dos países, e o seu impacto socioeconômico. Mesmo assim, na visão do BID, hoje, a América Latina e o Caribe têm uma enorme oportunidade à sua frente, porque o país pode ser parte da solução para os nossos desafios globais. O mundo precisa da América Latina, o mundo precisa do Brasil. E isso significa que estamos no centro, que é uma oportunidade. Estamos perante, possivelmente, de um ponto de inflexão no futuro, onde, se for aproveitado, poderá ser uma inflexão sem precedentes. Eu vou dar três exemplos, onde eu acredito que as oportunidades se apresentam dentro do contexto global. Em primeiro lugar, natureza e biodiversidade. O Brasil pode e deve ser um líder global na defesa da natureza e biodiversidade. Nós já estamos fazendo isso, por exemplo, na floresta amazônica. Ela absorve hoje um quarto de todo o CO2 absorvido por toda a superfície terrestre do planeta. O Brasil está entre os países mais biodiversos do mundo, com grande potencial para investimentos. Deixa eu dar um dado para vocês. Só a Amazônia já produz três bilhões de dólares em bioprodutos. Os nossos estudos mostram que tem um potencial para chegar a oito bilhões em algumas décadas. O Brasil tem a oportunidade de ser também uma potência em termos de ir consolidando a Amazônia legal como catalisadora da economia de baixo carbono, gerando empregos, valorizando as culturas locais e os ativos ambientais. Temos buscado contribuir com o nosso programa Guarda-chuva Amazônia para sempre, batizado pela ministra Marina Silva, que é um programa que tem cinco eixos. Proteger a natureza e a biodiversidade através do monitoramento, desenvolver a bioeconomia, tem que dar alternativas, tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar das cidades, tem que cuidar da infraestrutura lá, tem que cuidar da agricultura também. Temos que trabalhar da mesma forma que estamos fazendo com a Amazônia sempre, também com outros biomas brasileiros, a Mata Atlântica, o Pantanal. Dessa forma, trabalharemos de forma coerente entre os biomas, considerando suas especificidades. Segundo lugar, o Brasil tem o potencial de ser o grande fornecedor global de alimentos. Falamos aqui, Jorge Vianna, sobre isso, sobre a capacidade de vários aqui de ser os grandes, os que mais aliviam a insegurança alimentar do mundo e da região. Até a década de 60, o Brasil importava 30% dos alimentos. A produção, desde então, cresceu mais de 500%, enquanto a área plantada aumentou em 60%. Hoje, o país é uma potência mundial agroexportadora. De acordo com o Imbrapa, nós hoje temos um potencial para alimentar mais de um bilhão de pessoas. Por isso, eu acredito que o Brasil tem toda a capacidade de ser o lugar que alimenta o seu país, a sua região e o mundo. terceiro ponto. Nós temos toda a possibilidade de ser os grandes produtores e exportadores de energia limpa. Hoje, já, a América Latina é um dos grandes líderes globais de energia limpa, que é fundamental para a transição energética. O Brasil está em uma posição privilegiada para ser um dos grandes atores globais no processo de descarbonização e transição energética. Graças à abundância de quê? Fontes renováveis como hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, biocombestíveis. A capacidade das empresas, muitas aqui, deve ser reconhecido, porque o Brasil vai e deve se consolidar como centro global de energia. O mundo, como eu disse, precisa do Brasil para a transição energética, para aliviar a insegurança alimentar, para preservar a natureza e a bioceriosidade. Isso significa uma oportunidade capaz de gerar uma inflexão se aproveitada. Quero dizer para vocês, empresários, é o momento de investir mais no Brasil. De que forma? Parcerias. Nenhum resultado é possível sem o Fortela Semento Parcerias entre o setor público e o setor privado. Eu parabenizo o governo brasileiro pelo programa de aceleração do crescimento, o PAC, como bem o ministro Rui Costa tem dito no seu lançamento. O novo PAC busca o protagonismo também do setor privado. Mais de um terço do programa virá com a iniciativa privada, ou seja, investimentos de 612 bilhões dos 1,7 trilhão estimados pelo PAC. O Brasil é referência, eu quero dizer para vocês, quando eu olho no BID, a referência dos PPPs é Brasil. Temos muitos financiamentos pelo BID Invest, o nosso braço privado do grupo BID. Lideramos projetos de PPP em áreas como educação, saúde, água, saneamento, iluminação pública, que deve gerar mais de 7,8 bilhões de investimentos privados em dólares. Em reais, estamos falando 40 bilhões. O setor privado é o maior cliente de projetos do BID Invest. 43 projetos, mais de 10 bilhões de reais em áreas como infraestrutura, agricultura e saúde. O processo de capitalização do nosso BID Invest vai trazer um potencial de aumentar um montante adicional de recursos para empréstimo. Inovação. Eu sei que todos vocês falam e pensam em inovação. É outra frente muito importante. O país conta com um relevante ecossistema de inovação da América Latina e do Caribe. O nosso laboratório de inovação, não sei se vocês conhecem, o IDB ou o BID Lab já apoiou mais de 150 startups em todo o país. Está disposto a continuar. Digitalização é outro fator essencial. Temos privilégio de ser parceiros do governo brasileiro para a transformação digital do país. Em 2021, aprovamos a linha de crédito do Brasil mais digital, que tem um bilhão de dólares e ainda está para ser usado. temos operações federais no governo federal, no estado de Ceará, em São Paulo, em Lagoas. Enfim, recentemente aprovamos com a Luísa Mercadante, com o BNDES, apoio aos municípios. Fechamos um acordo em Nova Iorque com o Banco do Brasil. Enfim, tem muitas oportunidades que se apresentam. Quero terminar concluindo que o BID da mesma forma que o Brasil vai ser o presidente do G20, que é uma oportunidade para a agenda do Brasil, da América Latina e do mundo se alinhar. O BID vai também assumir a presidência dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Nós vamos trabalhar a agenda global. Temos aí uma oportunidade conjunta, tanto do BID com os bancos, quanto o Brasil no G20, de avançar uma agenda muito relevante. Gostaria só de reiterar o que eu disse. A região e o Brasil estão num ponto de inflexão, onde fazem parte essencial da solução dos problemas globais. Precisamos, e vocês, setor privado, aproveitar essa oportunidade. podem contar com o apoio do BID na liderança dos bancos multilaterais, na contribuição à ajuda no G20, talvez no COP30, para aproveitar essa oportunidade que se aproveita para ter a possibilidade às pessoas do continente. Espero que, nesses dois dias de evento, vocês possam conhecer em profundidade concretas oportunidades de investimento. Desejo excelentes negócios e agradeço mais uma vez ao presidente Lula pela parceria. Muito obrigado.